A proposta salarial do governo para o magistério chegou hoje à Assembleia Legislativa. Prevê piso de R$ 1.451,00 para professor 40 horas, sem a gratificação da regência. Não agradou ao sindicato dos professores, que mantém a greve. Queremos aqui conclamar a todos os trabalhadores em educação, amanhã uma concentração às 9 horas no Carnac, onde nós faremos uma caminhada pela Freire Serafim e às 11 horas nós já vamos ser recebidos aqui por todos os deputados aqui dessa casa. E a greve continua mais forte, porque isso aqui é um conflito que o governo do Estado cria com a categoria. O líder do governo na Assembleia participa amanhã, de reunião com professores, antes mesmo de iniciar a tramitação do projeto nas comissões técnicas. Nós vamos recebê-los amanhã. Estiveram aqui a liderança do Sint, pedindo essa conversa conosco, e amanhã nós estaremos aqui. Vamos ouvi-lo. Do que eu vi da matéria, que chegou aqui e já tinha conhecimento dela. Do ponto de vista dos professores, há uma diferença grande. Vamos ver se é possível fazer algo para tentar chegar a um ponto que possa ser do agrado de ambas as partes. Vamos ver se é possível fazer algo para tentar chegar a um ponto que possa ser do agrado de ambas as partes. Vamos ver se é possível fazer algo para tentar chegar a um ponto que possa ser do agrado de ambas as partes. Vamos ver se é possível fazer algo para tentar chegar a um ponto que possa ser do agrado de ambas as partes.